Está certo, tem informações agora sobre trânsito também, sobre pedestre, dia do pedestre, e a gente conversou aqui com alguns ouvintes ao longo da manhã a respeito desse conflito entre motoristas e pedestres e do perigo. Cinco vezes é a quantidade maior aí de número de multas que tem sido registrado por motorista que para justamente na faixa de pedestre, reportagem que trouxemos esses dias por aqui. O diretor-presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, é o nosso entrevistado agora, está na linha com a gente. Vinícius, bom dia, obrigada pela participação aqui na CBN. Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Mais uma vez aí, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição de vocês. O número, o percentual 19% de queda nos casos de vítimas fatais, é uma boa notícia, mas o número relacionado às multas com os motoristas faz uma relação ainda conflituosa. Como que o senhor se tem avaliado ao longo do período essas estatísticas? Carol, como você disse, eu acho que é um dado importante essa redução do ano já de 2022 para 2023. Isso mostra e prova que o governo Dário Saad, através das campanhas educativas, tem surtido efeito. Houve uma redução já de 20% no número de óbitos com pedestres, mas como você disse, aí um aumento no número de infrações com relação a carros, veículos que param na faixa de pedestres. É só importante, Carol, eu queria aproveitar o espaço aí da Rádio CBN, um programa de bastante audiência, para dizer que nesses locais onde, por exemplo, tem 600 autuações num cruzamento durante seis meses, passam em média 16, 17 mil veículos por dia nesses locais. Então, nós estamos falando, Carol, de 3, 4 autuações por dia. Então, é importante fazer essa menção e dizer que a maioria da população da cidade de Campinas, do usuário que vem para a cidade de Campinas, vem sim respeitando as normas de trânsito. Então, eu queria só fazer essa observação, porque o número, às vezes, pode parecer alto, só que a quantidade de veículos que passam por esses locais são enormes. E gerando aí, como eu disse para você, você imagina passar num cruzamento 16, 15 mil veículos por dia e apenas um ou dois parar na faixa de pedestres, realmente é um número que a gente precisa trabalhar, continuar com as campanhas educativas, para que isso acabe aqui na cidade de Campinas. É, Rivero, o senhor tem trazido, inclusive, nas últimas entrevistas, que a gente precisa entender as proporções do trânsito da cidade de Campinas para fazer a relação das estatísticas. Porque, de fato, ninguém gosta quando um veículo para na faixa de pedestres, e basta um único caso, isso já incomoda mesmo, porque é um perigo muito grande, aliás, quando eles também avançam. Mas nós temos registros de pedestres, principalmente aqui na Benjamin Constant, na frente da Rádio CBN, quase todos os dias, viu? De pedestres também que saem correndo, querendo aproveitar o tempo do semáforo, e o carro está vindo, e é um buzinaço, e ali tem até conflito ali, viu? Um bate-boca mesmo aqui no centro. Olha, Carol, hoje é o dia internacional do pedestre, muito importante aí o seu comentário, e aproveitar o seu espaço para fazer um alerta aí para toda a sociedade, de forma geral, sendo os condutores de veículo e também os pedestres, os ciclistas, mas, principalmente hoje, chamar atenção para os pedestres, que hoje, tendo em vista esse dia que é internacional do pedestre, chamar atenção para que respeite as normas, atravesse na faixa de pedestres, espere o semáforo ficar verde ali do pedestre para você atravessar, olha para os dois lados, né? Porque a grande maioria das vezes nós vemos aí pedestres, como você disse, às vezes atravessando, correndo, para aproveitar o tempo do semáforo que já vai fechar. Então, é importante que as pessoas realmente fiquem atentas. E os carros também que estão parando aí na faixa de pedestres, que têm um pouquinho mais de paciência, né? É um minuto que pode acabar com o futuro aí de uma família, de um futuro que poderia ser brilhante. Reverente, bom dia. Aqui é Guilherme Pierangeli. Aqui o senhor atribui essa queda de 19% do número de mortes de pedestres na cidade. As campanhas de conscientização têm dado resultado na visão do senhor? Porque a gente sempre vê todo mês, basicamente no InfoSig e em outros relatórios, que as principais vítimas fatais no trânsito são pedestres e motociclistas, né? O senhor acha que as campanhas, então, para pedestres estão dando resultado? E os senhores pretendem intensificar essas campanhas? Olha, Guilherme, bom dia para você. Você tem, sim, dado resultado de 2021 para 2022. Nós reduzimos as mortes com os motociclistas, mas houve um aumento no número, né, de 2021 para 2022, no número de mortes com os pedestres. Tendo em vista esse fato, nós intensificamos as campanhas com os pedestres, né? Fizemos o dia do pedestre em vários locais da cidade de Campinas. Também temos aí entregado em alguns locais panfletos, orientando os pedestres, orientando os condutores. Então, nós acreditamos que as campanhas educativas, principalmente as que são permanentes, elas devem permanecer para sempre, elas surtem efeito, mas a médio e longo prazo. Nós já temos aí uma redução, como houve um aumento de 2021 para 2022, nós intensificamos o ano, nesse ano, as campanhas de pedestres. E você já vê que, de 2022 para 2023, houve uma queda no número de mortes nos seis primeiros meses de 20%. Emberente, nós vamos pedir por gentileza que sua colaboração, um ouvinte aqui da CBN José Eduardo, enviou para nós um áudio, fazendo uma pergunta direta a você. Então, vamos ouvir. Louvável a iniciativa do recapiamento das avenidas, mas precisa ter uma sinalização anterior, faixas, né, dizendo, tal via estará interditada amanhã, procure alternativa, para a gente não entrar no trânsito, quando a gente entra lá, que a gente viu que está interditado, aí a gente está no meio do engarrafamento e não consegue sair, fica meia hora parado ali esperando. Então, a INDEC poderia sinalizar com faixas, antes de chegar nos lugares de recapiamento, dizer, tal avenida está com obras, desvie, procure alternativas. Obrigado, boa entrevista. Obrigada, aí é o nosso ouvinte José Eduardo. Rivera, Olha, Carol, nós já temos, né, em alguns locais essas faixas, nós estamos instalando sim essas faixas, orientando, primeiramente agradecer a pergunta do ouvinte, mas nós já estamos sim orientando o condutor de veículo, temos também aquela finalização com os painéis, que nós colocamos com mensagem, para avisar que naquele determinado local existe um recapiamento. Agora, muitas vezes, né, é uma, duas faixas, né, nós temos que colocar muitas faixas, e às vezes, se os motoristas não prestarem atenção, de alguma forma, eles vão entrar aí numa rua que está sendo recapiada. De qualquer forma, nós vamos ampliar esse trabalho para melhorar aí a finalização para os usuários aí da cidade. E, Vinícius, tem uma outra pergunta aqui, de outro ouvinte, o Luiz, aqui de Campinas, ele reclama sobre aquele semáforo que foi colocado no cruzamento da Barão de Jaguara, com a Ferreira Penteada aqui no centro, ele fala que a Indec acabou esquecendo dos pedestres ali, porque foram colocados os semáforos, mas, segundo ele, não tem tempo para a travessia de pedestres, e aí ficou complicado para atravessar esse cruzamento, segundo ele. Olha, Guilherme, eu vou pedir para checar a questão do tempo, né, nós acreditamos que nós, a Indec, quando instala um semáforo, faz toda a questão de checagem de tempo, contagem, mas eu vou checar e agradeço o ouvinte, eu vou pedir para a equipe técnica ainda hoje ir até o local e verificar essa questão. Bom, a gente agradece também ao diretor-presidente aqui da Indec, que prontamente vai respondendo a alguns ouvintes, a gente ainda tem a participação do Paulo Tani Bata, para encerrar aqui a participação do ouvinte, se bem? Eu tenho uma opinião sobre a faixa de pedestre, que é o seguinte, nos cruzamentos de quem não tem sinuleiro, a faixa fica bem na esquina, não tem como o carro parar antes da faixa, porque ele não consegue enxergar o cruzamento, não consegue saber se vive no carro ou não. Então, eu sugiro que vocês falem com o Indec, não sei quem vai me lembrar, esqueci o nome, reveja as faixas nos cruzamentos em que não tem sinuleiro, tem que ter um espaço para o carro poder parar na esquina, para ele poder visualizar o trânsito, senão o risco de acidente é muito grande. Tá certo, aí o Paulo, o Paulo, quem está conversando com a gente, é o Vinícius Riveretti, o diretor-presidente da Indec. Vinícius. Carol, agradecer mais uma vez, o Paulo, né? Agradecer ao Paulo pela pergunta, pela sugestão, na verdade, isso é uma questão norma, é técnica da norma do Código de Trânsito Brasileiro, é claro que os carros podem ir avançando, ele vê que não tem pedestre, ele vai avançando aos poucos, né? O que não pode é o carro passar direto, tendo um pedestre atravessando a faixa, se o semáforo, se não tiver semáforo. Essa questão da localização da faixa, é uma questão de norma técnica, então, respondendo ao Paulo, nós estamos seguindo o Código de Trânsito Brasileiro. Vinícius, tem uma outra questão, sobre as faixas em X, né? Que ligam uma esquina à outra na diagonal, digamos assim, a Indec andou implantando algumas ultimamente, inclusive aqui no cruzamento onde fica a rádio, aqui da Barão de Jaguara, com a Benjamim Constant. A questão é, a Indec seguirá implantando novas travessias para pedestres no formato de X? Guilherme, nós vamos sim implantar, é um projeto piloto que deu certo, já deu certo em muitas cidades do nosso país, fora do país também, e nós vamos ampliar a faixa de X, estamos estudando aí alguns locais de maior fluxo de pessoas, de maior travessia de um local em X, e nós vamos sim ampliar esse trabalho para melhorar tanto a segurança para o pedestre quanto para o condutor, né? Porque ele consegue fazer uma travessia mais segura, se deslocando até a outra ponta da esquina para que possa chegar ao seu destino de forma mais rápida. E agora um outro tema, Riveretti, a questão da Operação Placa Escura, né? Tivemos a quarta operação focando motociclistas, inclusive uma notícia que saiu na sexta-feira passada, né? De que foi flagrada uma moto com 184 infrações e 107 mil reais em multas. Enfim, qual o balanço que você faz dessas operações até agora? E elas devem continuar? Qual que é a ideia em relação a isso? Bom, Guilherme, essas operações vão sim continuar. Esse é um trabalho em conjunto com a Guarda Municipal e a INDEC, né? Essa operação, ela está sendo feita. Já tivemos quatro operações. E como você disse, né? O motociclista desse registro aí de 184 infrações no valor de 107 mil reais, aproximadamente. Na foto, né? Porque nós montamos uma operação antes e logo à frente nós paramos o condutor e mostramos ali o ato que ele cometeu. Salvo engano, esse motociclista mostrou, fez um gesto para o radar como se nada fosse acontecer. Então, esse tipo de fiscalização, ele vai sim continuar para que a gente possa acabar com essas pessoas que passam num radar, numa via ali que tem muita movimentação de pedestres, muitos veículos, muitos ciclistas, a mais de 80, 90, 100 quilômetros por hora e tampam a placa. Então, para acabar com esse tipo de infração, nós vamos continuar sim com essas operações e tem dado resultado. Um outro ponto que nós estamos fazendo nessas operações é a questão do escapamento, aquele barulho do escapamento que tanta gente reclama aqui na cidade de Campinas, que incomoda muito, que é muito ruim para o próprio motociclista, né? A questão da saúde dele, auditiva. Ele não tem noção o quanto isso faz mal para ele. Ele vai saber daqui a alguns anos, talvez daqui a algumas décadas. Mas, para evitar que isso aconteça, nós também estamos checando os escapamentos nessas operações para também acabar com essa questão dos escapamentos barulhentos. Tá certo. Bom, a gente quer agradecê-lo pela entrevista, pelas informações e desejar um bom trabalho. O CBN está aqui à disposição para a prestação de serviços à população. Eu que agradeço a você, Carol, Guilherme, e a todos os ouvintes aí da Rádio CBN, à Rádio CBN. Muito obrigado e bom dia para todos. Um ótimo dia ao diretor-presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, conversou aqui com a gente no CBN Campinas.